Fala galera m4vn na área com mais um vídeo para vocês e hoje galera eu vou tá ensinando a como vocês baixarem o GTA Brasil Copacabana v2 versão light aí no seu Android beleza bom o moleque com tudo instalado o GTA mais o mod vai ser apenas 1 giga e o GTA normal sem mod é 2 fã que gigas mano então essa daqui é uma versão super light por conta e mod né mano e é dois lembrando é é claro não precisa do GTA Sandras original instalado que é se eu não falasse isso provavelmente muitas pessoas iam perguntar então tá aqui não precisa do GTA Sandras original instalado ok e é dois bom para a gente está instalando o mod a gente vai tá precisando do IES File Explorer que é um gerenciador de arquivos e o link dele tá aqui na descrição a gente também vai tá precisando do aplicativo mega para tá baixando aí o nosso jogo beleza e também do cpu-z para a gente tá sabendo qual é a nossa gpu beleza lembrando que os créditos aqui onde eu vi esse mod tá aqui na descrição ok bom quando vocês baixarem tudo vai tá tudo aqui na descrição nesses três aplicativos mais o jogo vamos entrar aqui no cpu-z beleza ok agora vamos tá vindo aqui nessa opção de gpu render beleza essa opção aqui vai tá marcando qual é a sua gpu a minha é adreno então se a sua for adreno ou mali vai tá funcionando agora caso seja a power vr tegra não vai tá funcionando beleza nesse mod é apenas para gpu mali e gpu adreno ok é dois bom após isso vão tá entrando aqui no IES File Explorer vamos lá vamos na primeira opção armazenamento interno vamos na pasta Mega Mega Downloads e aqui vai estar o nosso jogo beleza deixa eu apagar esse daqui mano que não tem nada a ver mas é dois bom e aqui vai estar nosso jogo beleza o GTA Copacabana mano tá muito zico mano muito top esse mod ok agora vamos apertar e vamos segurar em cima dele vamos ali embaixo na opção em mais extrair para opa coloquei compactar mano foi mal é mais extrair para vamos na opção do meio endereço atual e vamos dar um ok e pronto vai estar descompactando aí beleza como eu disse aqui para vocês é um giga porém mano tá super light porque também como eu disse o GTA San Andreas original é dois gigas beleza sem mod sem nada tá e é dois agora vai estar descompactando e é só você tá esperando então é isso eu vou dar um corte aqui no vídeo para terminar e quando terminar eu volto beleza galera quando terminar vai tá surgindo essa pasta e o ícone do nosso jogo o arquivo em ra a gente já pode apagar então vamos apertar e segurar em cima dele vamos ali embaixo na opção do meio em apagar e vamos dar um ok agora vamos apertar e segurar em cima de com ponto rockstar games vamos ali embaixo na opção em mais mover para android data e vamos dar um ok pronto agora vamos apertar no ícone do nosso jogo instalar e instalar caso de configurações bloqueadas vocês vão em configurações segurança e marque a opção fontes desconhecidas beleza é dois mano como tá esperando galera enquanto isso se inscreve aí no canal caso você não é inscrito no caso se você não é inscrito seja muito bem-vindo ativa o sininho das notificações para você tá recebendo mais vídeos desse jeito beleza e deixa o seu like né mano e comenta aí temas para o próximo vídeo é dois bom quando terminar vamos apertar em concluído vamos apertar e segurar em cima do ícone do nosso jogo vamos ali embaixo na opção do meio em apagar e vamos dar um ok pronto o nosso jogo já está instalado e já está pronto para ser jogado ok então é isso né mano agora vou entrar aqui no gta para você ver como esse mod é top beleza saturday morning jumped out of bed and put on my best suit got in my car rest like a jet all the way to you knocked on your door with heart in my head to ask you a question cause i know that you're an old fashioned man yeah can i have your daughter for the rest of my life say yes say yes cause i need to know you say i'll never get your blessing till the day i die stuff love my friend but the answer is no why you gotta be so rude don't you know i'm human too why you gotta be so rude i'm gonna marry you anyway marry that girl marry you anyway marry that girl yeah no matter what you say marry that girl you will be your family why you gotta be so rude 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 don't you know i'm human too why you gotta be so rude i'm gonna marry you anyway i hate to do this you leave no choice can't live without her love me or hate me we will be boys standing up that altar oh we will run away to another god and say you know you know she's in love with me she'll go anywhere i go yeah you gotta pull the rest of my life say beleza galera o vídeo é esse eu espero que vocês tenham gostado se você gostou deixa like no vídeo se inscreve no canal compartilha pros seus amigos bom jogo pra você fique com Deus falou não as 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 questions as Obrigado.